Oi. Tava lá no alongamento e só agora deu pra vir saber do teste. E aí? O teste? É. Ah, tá indo... Pô, eu até tentei, eu tava super afim dessa grana. Mas eu não levo jeito pra isso, não. Essa não é a minha praia. Olha só, eu decorei o teste todo. Aí chegou lá na hora e me deu um branco. É, eu vi um monte de gente, fiquei tímido, assim, sem graça, sei lá. Eu acho que eu não nasci pra ser galã. Ah, não tem importância, né, Israel? Você já conquistou tanta coisa, é um campeão. A grana era legal, mas não é tudo. Ah, lógico, não é tudo. Olha só. É... Vou ter que te deixar na mão hoje. É, tava marcado assim pra gente continuar aquela armação, né? Mas não vai dar não, vou ter que sair batido, voado pro treino que eu vou fazer hoje. E... Tem problema? Claro que não. Olha, Israel, eu não quero que você se sinta na obrigação. Uhum. Mas eu posso pedir uma coisa? Claro, posso. Eu posso, Juna? É que... Além da nossa relação de apenas bons amigos... Sim. Eu tô gostando dessa campaninha. Eu ia amarrar em te ver treinado. E aí, o Mocotó deve ter sido melhor. Rapaz, mas é claro. É lógico. Os caras se amarraram na minha performance. Não, não, não. Acabou que você vai ver. Ha, ha. Daqui a pouco o Mocotózinho aqui vai estar na televisão. Já imaginou? Eu numa ceninha contracenando com a malumada, aquele pedacinho de mulher. É, é, é. Eu queria saber quem foi que passou no comercial, sabia? Foi eu. Acabei de te falar. Tudo bom? Escuta, vocês viram o Ericlis por aí? Eu tô precisando falar com ele. Não. Não? Ih, o cara tá mal. Hum, tá ralando pra caramba. Ele foi dar uma chegada no banco. E depois, sei lá no centro, resolveu arrumar esse pra Dona Paula. Só vai dar as cara de noite, hein? Droga. É, amor, o que foi? Por que você tá querendo tanto o Ericlis assim? Não, eu preciso encontrar o Ericlis o mais rápido possível. Eu tenho que falar pra ele que ele foi o escolhido pra fazer o comercial. O Ericlis. Ah. Você tá de gozação pro Cotó? Eu não tô. Vem cá, amor. Vem cá. Vem cá. O Afonso César me falou. Quem vai estrelar o comercial é o Ericlis. Pô, legal. De repente quem tava mais precisado de grana era ele mesmo. O cara mandou bem, cara. Não, mandou bem o caramba, Dado. O cara me roubou pela segunda vez. Primeiro foi aquela história da revista Bustiço. Agora isso daí. Isso daí é uma baita injustiça. Quem era pra fazer o comercial era eu. Pô, tô bem melhor agora. Mas eu fiz questão de passar por aqui porque eu queria ver os testes. Calma, calma. Cadê? Tá faltando sanduíche. Tá na mão. Então vai logo. Bom, fica despreocupado porque eu arrumei um cara sensacional. Só falta a sua aprovação. Não, por mim tá aprovado. Vamos lá que eu quero ver a cara dele. Calma. Isso, Vivian. Você tem que aprender a se poupar. Nada disso. Amanhã a gente vê. Vem aqui. Dá a mão aqui, olha. Relaxa porque já tá tudo sob controle. Tá bom. Minha filha. Já voltou do médico. E então, tá tudo bem? Ai, graças a Deus. Tá sim. Obrigada. Ô, dona Vivian, a senhora desculpa eu me meter, viu? Mas se a senhora tivesse me perguntado, eu não tinha precisado ir lá. Ué? Aposto que ele disse que tá com barriga de dois meses, não foi? É. É isso mesmo. Viu, filho? Tua mãe não erra uma. Se cuide, tá bom? Obrigada. É, Vivian. Pelo jeito, você vai ter que começar a se acostumar, a dar de cara com essas situações aí. Porque daqui a pouco, todo mundo aqui na academia vai ficar sabendo. É. E eu não sei como eu lido com isso, viu, Alfonso? Quer saber do que mais? Eu acho que vou seguir teu conselho. Eu vou pra casa, vou descansar, vou repor as minhas energias e tomar um power fresh. Assim que se fala, gostei de ver. Não, e como diz a sua amiga Vivian do Vento Levô, amanhã será um novo dia. Minha mãe é T-Best, cara. Disse que a dona Vivian tá grávida e acertou na mosca. Poxa, mas eu nem sabia que ela tinha namorado. Tchau, meninos. Tchau. Oi, Vivian. E aí, garoto. Tudo bem? Tá bom, brother? Firme. Roberto, olha só. O filho da ex-mulher, do namorado da minha mãe é meu quem. Como é que é? O filho da Vivian. O que que ele vai ser meu? Você tá falando do que, rapaz? Ué, a dona Vivian tá grávida. E foi minha mãe que descobriu. Vivian! Que história é essa? Comentário dos meninos sobre gravidez. Você tá grávida? E você fala com você.